E aí bebe, chega moro, tá caindo dois Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda Pra pegar tudo isso Essa aqui é minha Essa aqui é minha, eu vim primeiro Eu vim primeiro Eu vim primeiro É do E.T. Onde é a pergerinha? Eu vim primeiro Toda a verga é minha Falou, falou Você tá indo, você tá indo Ai galera Aqui ó Ó a vermelha aqui Ó a vermelha na lata Na lata Eu vou pegar a linha Eu vou pegar a linha Aí galera Caraca Que paremos hoje Com tanto chefeio Do meu lado Olha lá Vamos chefar todas as pipas Maraguei linha, já avisei Já avisei Já avisei antes Ó a linha dela aqui galera Ó Mano a linha tá mais rápida do que eu Mano Ai 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 aí galera Nossa da hora Hein Fala menino Fala também as meninas Rapaziada Mais um vídeo novo no nosso canal Tô aqui com o chepeirinho Shark E não vamos chepeirar Tô com o Dentinho Shark Também Chepeirinho do bom E nós vamos chepar muita pipa No festival Eu quero dizer pra vocês Só tem três pessoas Chepando Eu Paulo E Dentinho Chegamos de manhã Aqui é nove horas da manhã Nove horas Tá tendo festival já Tá tendo combate aí E nós vamos pegar a pipa Praticamente sozinho Deixa aquele like E se serve no canal E bora Chefar Menino Agora o bicho vai beijar Agora o bicho vai beijar Agora o bicho vai beijar Vamos ver galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ih Boa garoto Sabe Vai xipar com nós Então vai Bora lá Amarela foi Essa é minha Paulo Essa eu falei primeiro Hein Paulo Aí galera Sozinha Mano Ai Ai O que faremos O que faremos O que faremos Você tem tanto chepeiro Nesse festival Cadê Subiu Vou soltar a linha Vou no pipa O que vocês acham galera Solta a linha Vai no pipa Ou solta o pipa E vai na linha Coloca aí nos comentários Ó Ó ele aqui ó Ó o danadinho aqui Com mais uma linha aqui Ó Você acredita galera Aí galera Tá na mão Tá na mão Ó o Paulo Ó o Paulo lá Ó Ó Ó Ó Ó Olha aqui ó Cortei e parou Ó Ó Ó Ó Ó Pra não falar que eu tô mentindo Pra não falar que eu tô mentindo Ihhh Ihhh Manoca Cadê de cana Mano Ó Nossa tá vindo Deixa eu ver Aí ó Vocês conhecem o Maicão aí ó Maicão do Toma relo Maicão corta tudo É o seguinte mano Ele tem um canal Chama canal do funk Mano Tem mais de um milhão mano De inscritos mano Bola lá se inscrever no canal dele também galera E deixa aquele likeão nos vídeos dele É só funk hein menino Você que gosta de funk Cola lá aqui ó É monstro o canal do cara aí Fala menino Maicão monstro Link na descrição aí ó Link na descrição menino É só se inscrever lá garoto Nossa mano Uma pá de xepeiro vindo gente Olha aí do lado ó Uma pá de xepeiro vindo E esse pipa caindo aqui Será que eu vou pegar? Será que eu vou? Será que eu vou chegar primeiro aqui aquele? Ou do que aquele Ou do que aquele Galera não tem xepeiro velho Você já viu isso? Aí ó Não tem xepeiro velho Tá com dois na mão Olha o pipinho aqui ó Olha o pipinho aqui ó Olha o pipinho aqui ó Aí galera peguei ó Mano sozinho hein Sem ninguém ninguém Agora que eu tô vendo um chegando aqui Que não é do nosso Aí galera Passou ó Vamos pegar bastante hoje hein Paulo Acabamos de ligar a câmera velho Galera Não essa é minha Essa é minha Essa é minha hein Essa eu falei primeiro hein Essa eu vi hein Essa eu vi hein Essa eu vi hein Pega dentinho Pega dentinho Pega a linha Boa dentinho Pegou a amarela? Nossa não dá nem pra ver A vermelha Olha lá o cara foi também ó Foi os dois O idiota foi a parar Eu pego essa pega Pega o pipa Paulo Caramba Onde tá hein Onde que ele tá Esse danadinho Sabe com essa linha aqui galera É Boa Boa menina A raide puxa Boa Paulo Boa E pegou mais essas duas aí do nada Nossa Paulo Passou uma aqui É menina É menina É menina É menina Fala pra mim galera Escreve aí nos comentários Esse pipa é menina Ou esse pipa é menina O que vocês acham? Ai Ó Então esse daqui Quem que vai ficar? Comigo ou com você? Quem que vai boiar? Azul ou amarela? Escolha aí galera Escolha aí galera Escolha aí galera Escolha aí galera Boiou Azul Azul boiou Menina A raide A raide Nossa Nossa tá vindo um aqui ó Esse vai muito longe Isso é da calda de cana da país A calda de cana é minha Eu vim primeiro Eu vim primeiro Ah eu vou pegar pelo pipa menina Eu vou pegar pelo pipa Olha Olha galera Prendeu na toalha do homem Aí ó Prendeu a linha na toalha do homem Aí ó Ó Ó Aí ó Toalha do cara tomar banho Cadê a linha Aqui ó Ai Aqui ó Vamos ver se vai subir o pipa Aí subiu Subiu Olha no alto galera Olha aí ó Quanta linha Aí galera Vou dar pra Johnson Monstro Deu ser chipeiro com nós né chipeiro Tá ligado né Porque ó A gente Aonde Vai vai Tá sol Ai vou pegar Ai aqui ó Ai ai Boa Boa menina Correndo que nem um louco Ó O caminhão vai sair Valeu meninos Boa viagem Gagandos Pegou Pepe Mais dois Monstro Põe lá no estoque Lá Bedeira Pra gente fazer aquela contagem Monstra Hoje eu acho que passa de 100 Hoje vai passar de 100 Não pegaram não Tá preso em alguma coisa Vamos ver Corre 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 comigo Corre comigo Corre comigo Onde tá essa linha Olha lá Sabe que pegaram Pegaram nada galera Olha aqui ó Olha onde tá preso Ó Você pensa que isso aqui Olha aqui ó Ó Olha o pipa lá Olha lá Olha lá Olha lá galera Peguei na mão mano Olha aí quanta linha Junto com ela Olha Muita linha Olha a vermelha caindo aqui ó Olha aí galera Mais um aí ó Sozinho Sozinho Olha Olha uma roxa aqui Olha uma roxa aqui Desisti galera Aí Ó Eu Desisti de um Mas não desisti de outro Cola Cola Coloca galera Coloca nós Coloca nós Coloca nós Olha aqui ó Olha aqui ó Olha aí galera Ó Olha só Olha só Vou pegar Aí mais um aí galera Aí galera É só pular Olha a linha aqui ó Pula Puxa Gagoto E raga o pipa Que nem o fi Ah não Estourou só Pensou você chega aqui Você chega aqui E tem alguém mano Você corre Coloca aí nos comentários também galera Você corre 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 Vira Vira uma rua Vira outra Chega lá Tem alguém Cheapando Também Aí ó Ai Ó Mas por que você não falou Que você veio cheapar com nós Não sabia que era você Aí galera O cara falou Não vou cheapar com vocês Aí me trombou ali Não falou nada Eu não sabia Eu tava na febre do rato Aí cola com nós também Então Já pegou um já Demorou É nóis Caralho Quem colar mano Quiser o caso Posso cheapar com vocês Mano Pode galera Pode mano Pode colar aí Guarda aí Põe lá junto com os outros Lá depois Certo Nossa galera Tô aqui na sombra Um pouco aqui Mano Olha a quantidade de pipa Que tem aí galera Olha que os Pessoal pega aí Pra empinar Mano É muita pipa Caramba Olha É amarelo aqui galera Nossa Não tô aguentando correr mais Galera Tá aguentando correr mais Já era Tô velho já Olha a amarelinha Bonitinha Bonitinha Novinha Aí ó A violinha bonitinha Oxi 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 Aí galera Sabe o que Os pipa caem aqui Os que vai longe Eu tô cansado Aí ó Prefiro pegar os que tá pertinho Ah era Corta a linha Corta a linha Corta a linha Ah tá Pega ó Sete janta Sete janta Ó Pegou duas Está demais hein Está demais Deixa eu lá guardar Nossa Essas pipas É da hora Mano É só pipa É só pipa Da hora Que os caras empinam Olha galera Impossível ver o Paulo Sem pipa na mão Fala aí Paulo Impossível ver você Sem pipa na mão Você é o cara Você bate nos novinhos Enquanto eu peguei Uma galera Duas né Ele pegou Aí ó Quatro Cada dois por quatro Só pipa hoje hein Paulo Só pipa Hoje em raio A gente pegou pouco É Galera Os moleque aí ó Lá da sul Monstros hein mano Tamo junto aí Os caras vieram de longe Olha o quantidade de pipa Que os caras trouxeram Os caras vão brincar Hoje até E vocês não vão almoçar não Já vai empinar agora É nóis mano Aí ó Os moleque é firmeza Parabéns aí mano Vocês são da hora mesmo Tamo junto É nóis mano Lógico filho É seu Também Aí galera Olha o quantidade de pipa aí ó Mano Muito pipa hein mano Aí Agora a gente vai fazer A segunda parte ó Aqui ó Olha aí Olha aí ó Agora vamos fazer A segunda parte né Paulo Você que gostou galera Vai vir a segunda parte hein Beleza Tamo junto menino Cadê o cigarro seu irmão Foi trocar de short né Foi trocar de short É pode crer Aí galera ó Tivemos muito hein mano Deixa aquele likeão velho Se serve no canal Eu sei que não é inscrito Menino Depois na segunda parte Depois na segunda parte Eu vou contar Mano a gente vai contar tudo Vai dividir tudo hein galera Agora não dá pra dividir Mas depois no final Vamos dividir tudo Beleza Tamo junto Paulo Tamo junto É nóis O maior chepeiro do mundo Beleza Fica aí Fica aí Fica aí Pra terminar o vídeo Aí ó Esse é o cara 93 anos aí ó Monstro Fui Chega que nada Tem mais Tem mais quebrada Vamos viajar dentro do trem Vem que